Perder seu rumo A luz brilhará acima de você que está o caminho A ti, tudo se revelará pra ti A luz brilhará acima de você que está o caminho As novas aventuras das formiguinhas na luz da Bíblia Distribuição Mundial Filmes Há muitos e muitos anos atrás, no reino antigo de Arã, vivia um grande guerreiro Um homem que ganhou todas as batalhas que já lutou e conquistou cada cidade que já entrou Para seus inimigos, ele era conhecido como um lutador feroz Mas para seus compatriotas, ele era um herói amado Ele era um líder, um general e um feroz conquistador de muitas batalhas E também seu maior inimigo em breve estaria diante dele Seu inimigo, o orgulho A história de Naaman e Eliseu Versão Brasileira Estúdio Áudio Brasil Você está em casa! Finalmente! O mestre Naaman retornou E quase sem nenhum arranhão E de fato, nenhum homem ou espada jamais poderia feri-lo Não é mesmo, senhor? Vocês devem estar famintos Por favor, entrem Preparamos um banquete em sua homenagem Diga, Naaman Você está doente? Receio, querida Que só ficou pior O que quer que seja essa doença Está se espalhando É isso aí, pessoal Rápido e eficiente Vamos, não parem Como a nossa pequena biblioteca dos insetos está saindo? Olá, prefeito Tudo está saindo muito bem No entanto, eu fiz algumas pequenas mudanças no projeto que você e o Spud desenharam É, mas que mudanças? Bem, o senhor já ouviu a frase Quanto maior, melhor? Como a biblioteca está indo? Maior e melhor, certo, prefeito? Maior sim Mas melhor? Eu não teria tanta certeza O prefeito só está um pouco nervoso sobre algumas mudanças que eu fiz Mas em breve nós teremos a melhor biblioteca que Insetópolis já viu O que aconteceu? Bem, parece que a madeira é totalmente incongruente com o nosso empreendimento Estamos usando a madeira errada? O Spud está certo A madeira é muito frágil Eu pensei que nossa instrução era para usar madeira sólida Ah, é, bem, essa era mais uma das minhas pequenas mudanças que eu ia te contar Que ótimo! E agora, o que vamos fazer? Bem, para começar precisamos de madeira mais resistente E eu conheço um ótimo lugar A Floresta Hardwood, logo depois do Rio Grande Eu pego a madeira, prefeito É o mínimo que eu posso fazer Eu não vou discutir com você Mas este não é um trabalho de um inseto só Será preciso o trabalho de equipe para puxar toda aquela madeira Webster, Megan, Gina Por que vocês não vão com o Anthony? E por favor, leve as crianças Ah, eles poderiam fazer exercícios Deixe comigo, prefeito E não se preocupe Dessa vez farei com que o grupo siga suas instruções Ah, o que foi? Todas as instruções estão neste mapa Mas o que quer que façam, não se extravinhe do caminho Pode ser muito perigoso lá fora Não se preocupe, prefeito Green Perigo é o meu nome Agora lembre-se Trabalhem em equipe E quando chegarem ao rio, construam uma balsa Só assim vocês chegarão até a floresta Tem certeza que uma balsa é o que precisamos, prefeito? Parece tão básico Esta é a ideia Bem simples e forte Está bem, se você diz Mas você sabe que eu sou muito talentoso Ah, sim, sim, eu sei Seu trabalho está se tornando Bem lendário Eu sabia que ele estava doente Mas lepra Me parece tão injusto Não se preocupe, minha senhora Deus sempre cuidou do mestre Naaman Tenho certeza que tudo isso é parte de seu trabalho Ele vai viver? Eu receio ser bem ruim Me desculpe O general Naaman é um homem forte Mas nenhum homem sobreviveu a isso Eu sinto muito Espere, Sasha Não se aproxime Não quero que você sofra como eu Mas o médico disse que você vai Eu sei Mas temos que ser fortes Mas eu não posso tocá-lo, Naaman E a doença não tem cura Se eu puder sugerir, meu senhor Eu conheço uma cura Cura? Há um homem em Israel Minha terra natal Que pode ajudá-lo Ele é um profeta Que se chama... Israel Não preciso da ajuda deles Não há profetas aqui em Arã? Meu amor Você precisa de toda ajuda que puder Está morrendo Pode ser Mas eu antes morreria Nas mãos de meu próprio povo Do que na mão de estranhos Está me dizendo que vai desistir? O grande general Naaman? Esse profeta hebreu do qual você fala Diga-me Ele é mesmo tão grande? De fato Seu nome é Eliseu E sua sabedoria é lendária Muito bem Preparem-se para a jornada Veremos se esse profeta é tão grande Como você diz que é E ali está o Gerardo Ao lado dele está um lírio saltitante E ao lado dele está uma samumbaia gigante Uma das mais antigas plantas do planeta Oh, que requintado Entenderam, crianças? Crianças? Já chegamos? Hã? Já chegamos? Tá bom Está bem Deixe-me ver o mapa Sabe, Megan Eu sei um atalho que você não vai encontrar nesse mapa Então está bem, Anthony As orientações do prefeito Green Foram muito claras Vamos ficar nesse caminho Espere, espere Me escutem E se eu dissesse que consigo chegar lá Dez vezes mais rápido? A gente não teria que andar E seria a aventura de suas vidas O que acham, hein? Oh, haha Isso mesmo Uh, não, quero dizer É uma ideia horrível Não podemos fazer isso Veja, Anthony Quero chegar lá tão rápido quanto você Mas temos que confiar no prefeito Ele é a autoridade máxima por aqui Mas quem disse que ele está sempre certo? Além disso Em se tratando de atalhos Eu sou uma autoridade Alguém quer uma carona? Uhul Vamos nessa Sinto muito, meninas Mas todas as minhas oito pernas estão me matando Eu vou com o Anthony Uhul Uhul Aproveitem a longa caminhada E quando finalmente chegarem à Floresta Hardwood Já estaremos lá te esperando Mas, Anthony Deveríamos ser uma equipe Claro, claro, claro Até mais Vamos lá, Gina Podemos demorar um pouco Mas nós duas chegaremos lá Ah, tem certeza de onde está indo, é? Não se preocupe O rio e a floresta estão logo depois daquelas oliveiras Segurem-se Estamos perdidos Perdidos, perdidos mesmo Estamos salvos Vamos mais uma vez Vamos mais uma vez Vamos mais uma vez Rapaz, eu adoro lama Eu acho que isso não é lama Vamos, rapaz Vamos andando Samaria fica logo ali na colina Esses samaritanos não sabem quem eu sou Eles deveriam estar me dando uma recepção de herói Por que não me saúdam? Parem a caravana Chegamos, mestre Naman É a casa do grande Elias Onde está o tapete vermelho? Ou o jardim suntuoso? Ou os guardas cerimoniais? Onde está o palácio? Eu receio que isso é tudo Elias mora ali dentro Sabia que jamais deveria ter vindo aqui Mas o musgo é uma planta interessante Porque ele cresce apenas em lugares úmidos E ele gruda em tudo Como naquela grande rocha Ah, exatamente como mostra o mapa Ah, claro A grande pedra com musgo O rio grande fica do outro lado Conseguimos Acho que chegamos antes deles Uh, isso sem usar nenhum atalho, não é? Eu disse que ele deveria ter ouvido o prefeito Mas certos insetos só querem fazer do seu jeito Bem, vamos trabalhar na balsa? Já chegamos? Hã? Já chega... Não! Mas já estamos chegando Bem, pelo menos assim espero Faz horas que você diz isso Sabia que era uma péssima ideia Nos separarmos da Meg e da Gina? Então por que veio comigo? Porque não andar me pareceu uma ótima ideia Mas agora estamos andando em círculos Por que você não seguiu as instruções do prefeito Green? Ei, por que começar uma viagem Se não podemos nos divertir? Chama isso de diversão? Ah, deixa pra lá Vamos continuar cortando Posso ajudá-lo? Sim O grande general Naman de Arã Está aqui para ver Elias Ah, sim Estávamos esperando por ele Espere aqui, sim? O leproso já chegou, senhor Estou vendo Convido-o para entrar? Não, isso não será necessário Diga ao general Que se ele quiser curar a sua lepra Deve ir até o rio Jordão E se banhar sete vezes em suas águas Mas senhor, ele está esperando para vê-lo Não recebê-lo não seria uma ofensa, senhor? Isso não é importante O senhor me disse o que Naman deve fazer E agora só depende dele fazê-lo Agora, por favor, entregue a mensagem É uma honra, senhor Isso sim é uma grande recepção Obrigado, Elias Na verdade, senhor Eu não sou o profeta Sou um de seus discípulos O quê? Elias me pediu para dar-lhe uma mensagem Para curar sua lepra Você deve se banhar no rio Jordão sete vezes Isso é um insulto Quem seu mestre pensa que eu sou? Um camponês? Sinto muito, senhor Mas se desejar ser curado Deve seguir as palavras do profeta Deus esteja contigo Isso é tudo? O grande Elias é bom demais até para me ver Se me permite, senhor A ajuda de Deus frequentemente vem de lugares inesperados Sim, mas do barrento rio Jordão Eu preferiria me banhar nas águas limpas do rio Damasco É, mas viemos tão longe Isso não tem importância Se for dessa forma que serei tratado Prefiro levar meu problema Para outro lugar Não! Não! Acorde, Nama Acorde! Não, minha senhora Não pode tocá-lo Sua pele está infectada Rápido! Me traga um pouco de água e linho Onde estou? O que está acontecendo? Está tudo bem, mestre Estamos aqui A dor é insuportável Está se espalhando pelas minhas pernas Você não pode continuar assim Seu próprio orgulho irá matá-lo Meu orgulho é tudo o que me restou E quanto a mim? Isso não tem nada a ver com bravura, Nama Tem a ver com confiança É verdade, senhor Deveria pelo menos tentar o que o profeta disse Ele deseja seu bem Está bem Mas ainda tenho minhas dúvidas Ajude-me a levantar Onde será que estão os meninos? Eles já deveriam ter chegado Aposto que estão esperando que a gente faça todo esse trabalho Provavelmente Onde quer que estejam, acho que estão se divertindo mais do que nós Socorro! Entrei no buraco Queria ter doze pernas Essa passou raspando Sem dúvida Mas algo me diz que aquela cobra não estava atrás de nós Ela está vindo para a água É o grande rio Conseguimos O negócio é o seguinte, crianças Eu vou precisar de um tronco ovo Um broto de feijão curvado Um pouco de musgo E um pouco de cortiça Boa obra Está bem É pra já Bem, vejamos Para fazer este barco à prova d'água Eu vou precisar usar o broto Ah, Antony Para que é tudo isso? Pensei que o prefeito disse para construir uma jangada simples Maçante O que eu vou construir vai ser dez vezes mais emocionante Mas o prefeito Green é um perito nessas coisas Eu também Só que eu faço tudo com um pouco mais de estilo Além disso, o que o prefeito Green não souber não fará mal É, mas poderá nos machucar Entende o que digo? Isso é humilhante Não acredito que deixei vocês me fazerem isso Um pouco de humildade nunca machucou ninguém Tenho um pouco de fé Em que? Um profeta hebreu que me vitou? Pelo que eu saiba, ele poderia ser uma farsa Ele não é, meu senhor Eu lhe asseguro Mas terá que acreditar Precisa tentar Consegue vê-los em algum lugar? Você está falando daqueles perdiçosos? Não Não tenho nem noção deles O que será que estão fazendo agora? Está bem Quem quer entrar primeiro? Eu quero Eu primeiro Opa, não tem mais espaço Acho que eu errei o cálculo Mas isso não quer dizer que vocês não possam dar uma voltinha Sim Boa viagem Nada Essa cura é uma farsa Foi um tolo em ouvir aquele tal profeta Você está errado, Naman O tolo é aquele que não escuta Você só mergulhou uma vez Vamos, continue Isso é fantástico Que passeio Isso é terrível Eu quero sair daqui Socorro! Socorro! Anthony! Socorro! Socorro! As crianças estão em perigo Rápido, vamos construir uma balsa Eu disse que deveríamos ter ouvido o prefeito Green Chega! Essa água queima Já fiquei tempo aqui demais Você só se banhou seis vezes Precisa fazer sete Mais uma vez Isso é um milagre? Minha pele é igual a de um bebê Fui curado E a melhor parte é que eu posso finalmente segurá-la, Sasha Venha, querida Somos jovens de mais pra morrer Come isso, seu peixe imundo Rápido, agarrem a vara Vou puxá-lo Cai fora, bairro de peixe É isso aí É assim que se faz Hum, não falei? Enquanto as meninas trabalham, os meninos brincam É típico Não sei por que duvidei de Eliseu Ele é realmente sábio Por que não vi isso antes? Por quê? Porque o orgulho o cegou General Namã, eu lhe apresento Eliseu Eliseu? Sinto por ter duvidado de você Permita-me recompensá-lo para eu mostrar minha gratidão Levante-se Quem pensa que eu sou Deus para se curvar a mim? Você não deve me agradecer, e sim a Deus E a sua vontade de dar ouvidos a Ele Certamente Não duvidarei dEle novamente Ah, então você aprendeu Está na hora de voltar para sua casa Mas por favor, vá em paz É uma mensagem que vou obedecer prontamente Deixa de ser mole, Webster Põe mais força nisso Mas ter nos perdido foi culpa do Anthony Por que tenho que ser torturado desse jeito? Porque deveria ser mais esperto O senhor tem alguma coisa para me dizer agora? Eu deveria ter sido mais esperto também E aí? Eu nunca deveria ter ignorado as ordens do prefeito Green Eu só queria mostrar que um esperto eu era E eu acho que ainda tenho muito o que aprender Tudo bem, Anthony Todos nós temos Ah, obrigado, Mega Desculpe por toda essa confusão E eu peço desculpa a todos Desculpas aceitas E, para provar isso, pode nos levar de volta Mas apenas se... Se eu seguir as instruções, é claro E acredita em mim Eu seguirei Já chegamos? Já chegamos? Já chegamos? Naamã voltou para seu reino mais sábio e mais humilde Tendo aprendido que muitas vezes a ajuda pode vir de formas um tanto inesperadas E aí? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto